E o governo do Paraná anunciou que na próxima segunda-feira vai encaminhar para a Assembleia Legislativa uma proposta de reajuste do subsídio dos policiais civis e militares. O projeto de lei foi amplamente discutido com representantes das categorias e do governo e agora segue para a análise dos deputados. Nós criamos um grupo de trabalho já há vários dias, da Casa Civil, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Fazenda, com o comando da Polícia Militar, o diretor-geral da Polícia Civil e os representantes das demais categorias para apresentar uma proposta de readequação salarial, reestruturação das carreiras, para que a gente possa diminuir o distanciamento. Em especial, por exemplo, na Polícia Militar, diminuir o distanciamento dos oficiais com os praças, que é um problema histórico que existe no Paraná e que desde que nós assumimos o governo nós estamos estudando para diminuir esse distanciamento, fazer com que o praça possa ter um salário melhor e automaticamente diminuir essa distância entre os oficiais. Isso está sendo finalizado, na verdade já está finalizado e nós estamos estendendo alguns benefícios para outras categorias, não só da Secretaria de Segurança Pública. Então, como nós queremos fazer disso um pacote para que a gente ganhe tempo na Assembleia Legislativa, nós vamos encaminhar na segunda-feira todo esse estudo para que os deputados possam analisar, votar e automaticamente eu fazer essa sanção do projeto de lei, onde garante toda essa reestruturação de carreira, que é muito importante.